Aplauda não mais aí do Senhor, aplaude aí, aplaude aí Assovia aí, você que sabe assovia assim, ó Assovia aí É isso Glória, amém, amém, já foi Quem tá feliz aí dá um glória Glória Vinte pessoas Quem tá feliz dá um aleluia Aleluia Bate na mão de pelo menos quatro aí, vai, 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 bate na mão de pelo menos quatro aí Bate aqui, gordinho Isso Rapaz, tem uns gordinho aqui na frente, forte É isso, é isso, é isso É isso, é isso, é isso, é isso aí Olha dentro dos olhos dela, olha dentro dos olhos dele E pergunta, você emagreceu, não emagreceu? Emagreceu, né irmã? O preto emagrece, tá Glória a Deus Glória a Deus Eu sei, eu sou filho de sacerdote Hoje, eu sei o quanto a gente cuida disso aqui Eu sei o quanto a gente zela por isso aqui, obrigado Tá? Tamo junto Aí nove Eu tô, eu tô belíngue, fica ligado Gente, muito amigo aqui Muitos aqui, muitos queridos A todos vocês Minha gratidão, meu carinho Deus abençoe É um prazer exato estar com todos vocês Especial, meu irmão Bispo Diego Tamo junto sempre E eu falando o nome do Bispo Diego Por favor, todos os pastores Recebam o nome O abraço do gordo Tamo junto Viu? Olha o pastor aqui Que parece até aquele pastor lá do Diziscope Tá igualzinho, mano Quem veio adorar o nome de Jesus aqui? Cadê o sonoplasta? Cadê o sonoplasta? Tá lá em cima Pode abaixar Perdoa, mano Desculpa Eu vou botar o microfone aqui mais perto Eu sei que você tá tentando me ajudar Me perdoa Garotinha aí Gente, esse ano De um tempo pra cá Eu entendi Que o que eu estou vivendo Não é por mim E nem por minha culpa Estou vivendo esses dias Os melhores dias da minha vida E eu entendi Que é por causa De uma palavra Que eu recebi de Deus Há uns tempos atrás E eu quero Encorajar você Essa noite A fechar os seus olhos Levantar as suas mãos E agradecer Ao nome de Jesus Pelo que ele tem feito Pastor Fred A gente às vezes pensa Não, mas eu não tô onde eu queria estar Mas uma coisa é certa A gente já não está mais no mesmo lugar Já começou a se mover Eu vou dizer de novo Alguém vai entender isso aqui A gente pode não estar onde a gente sonhou E de verdade Muitas vezes Onde a gente sonhou A gente já passou disso A gente já está vivendo Umas coisas Eu não sei você Mas se eu fosse viver A totalidade do que eu sonhei Eu estava lá atrás ainda O que eu estou vivendo agora É o sonho de Deus Mas tem alguém comigo aqui? Levante as suas mãos ao alto aí Vamos, vamos, vamos Pelo menos um minuto Trinta segundos Faça uma oração de agradecimento a Deus Faça uma oração de agradecimento a Deus Vamos, 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 vamos Agradeça, agradeça, agradeça Há uma frase que está no meu coração Agradece que cresce Há uma frase no meu coração Agradece que cresce Vamos rocha, vamos rocha, vamos rocha Isso, agradeça Em nome de Jesus Oh, nós não somos E não vamos ser regidos Pelo que falta Nós vamos ser regidos Pelo que Deus já depositou Nas nossas mãos Não vamos ser regidos Pelas dificuldades E nem pelas necessidades Vamos ser regidos Pelo que Deus Já liberou O nosso respeito Se amou Deus Tua graça nunca falha Todos os dias Eu estou em Suas mãos Alguém canta isso? Diga Desde quando me levanto Até o meu deitar Eu cantarei Da bondade Você que é grato Levante essa mão linda Lá no alto E diga É fiel Vamos É fiel É fiel Todo o tempo Diga em todo o tempo Tu és tão Todo o tempo Tu és tão Tão Todo o tempo Todo o fôlego Que tenho Eu cantarei Da bondade Da bondade Tua doce voz Vamos Diga que me guia Que me guia Em meio ao fogo Na escuridão Diga Tua presença me conforme Eu sei que és meu pai Então meu amigo É Diga Eu vivo Da bondade De Deus Então levanta essa mão linda Lá no alto Diga É fiel em todo o tempo Vamos É fiel Em todo o tempo Diga em todo o tempo Tu és tão Em todo o tempo Tu és tão 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 Em todo o fôlego Que tem Diga Eu cantarei Vamos Vamos Eu cantarei Da bondade Bota força nesse pulmão Aí Diga É fiel em todo o tempo Vamos Vamos É fiel Em todo o tempo Em todo o tempo Tu és Em todo o tempo Tu és tão Com todo o tempo Com todo o tempo Eu cantarei Diga Levanta essa mão Lá no terceiro andar E diga Tua bondade me seguirá Vamos Vamos Tua bondade me seguirá Vamos Tua bondade me seguirá Eu me rendo a Ti Te dou o meu ser Entrego Toda a Ti Tua bondade me seguirá Tua bondade Tua bondade me seguirá Me seguirá Senhor Tua bondade me seguirá Vamos 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 Eu me rendo a Ti Te dou o meu ser Entrego Tudo a Ti Tua bondade me seguirá O que é isso? O que é isso? O que é isso? Deus disse que faria Esse sinal é insignificante ao que Deus disse que faria na minha vida Eu não sei você Mas eu já subestimei Sinais que Deus me dava de coisas que Ele começou a fazer E eu ficava despercebido do que já tinha começado a se mover Fecha os seus olhos Fecha os seus olhos Fecha os seus olhos Tua voz me chama sobre as águas Onde os meus pés Podem falar E ali te encontro no mistério Em meio a alma Confiarei E ao teu nome Clamarei E além das ondas olharei Se o magro Somente em ti Descansarei Pois eu Tua graça cobre os meus temores Tua forte mão Diga isso Cante Me guia Levante as mãos E diga Se estou cercado pelo medo Vamos Se estou cercado pelo medo Levante as mãos Diga Tu és Tu és fiel Nunca vai Nunca faz Falhar Então bota a força na voz E diga E ao teu nome Clamarei Vamos 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 E além das ondas olharei Se o magro Crescer Somente em ti Descansarei Pois eu E tu és meu Alguém pode levantar as mãos E dizer isso E diga E tu és meu Vamos E tu és meu Você que ora em línguas Ora em línguas agora comigo Vamos Você que ora em línguas Ora em línguas agora comigo Vamos 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 Você que ora em línguas Ora em línguas agora comigo Vamos Ei Que a mim Pra que em tudo Em ti confundo Sobre as águas Eu caminho Por onde quer que Leva-me 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 Mais fundo Do que eu já estive E minha fé Será mais firme Vamos subir Vamos subir Vamos subir Fá, 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 fá Tu és digno de louco Levante as mãos aí Vamos comigo Sobe, sobe, sobe Tu és digno de louco Bota força nesse pulmão aí Meu filho E diga só Só Eu nada Perder Em frente eu irei Porque eu sei Que vida está E o diabo No céu Para nos buscar Alguém está comigo Alguém, 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 alguém Vamos A morte Vence-se O véu Pois ressuscita Joga a bola em cima Bora, ninguém Vem, vem És investível Tira teu É o reino Teu, teu, teu Teu é o reino E acima de Lá menor, Vinícius Deixe o céu Descer Eu estou arrepiado Tem alguém comigo aqui Ou eu estou sozinho Vamos Deixe o céu Descer Vamos rocha Vamos igreja Vamos, vamos, vamos Deixa o céu Descer Ai, ai, ai Alguém joga essa mão Diga, diga Deixa o céu Descer Vamos, vamos, vamos Deixa o céu Descer Deixa o céu Descer Levanta essa mão Em cima E diga Teu é o reino Vai, 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 vai Vamos, vamos Vamos, vamos Ai, 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 ai Vá A poder em teu nome Jesus Pra curar Libertar Pra curar E em teu nome O inferno O inferno O inferno O inferno O inferno O inferno E em teu nome Os cegos Vem Os cegos Eu tô todo arrepiado Gente Eu tô E em teu nome Os cegos Andam E em teu nome Os mortos Levante as suas mãos Eu sinto de Deus De profetizar isso aqui Você que entrou aqui Essa noite Com algo Com um diagnóstico Contrário Você que entrou aqui Hoje Com algum tipo De tumor Você que entrou aqui Hoje Sentindo algumas dores Estranhas Se prepara Deus vai te curar Agora Hoje é noite de cura Hoje é noite de cura Hoje é noite de cura Levante as suas mãos Ao alto Vamos, vamos, vamos Vamos O seu corpo Vai começar a queimar Agora O seu corpo Vai começar a queimar E você vai sentir Isso agora Se expelir De você Seja curada Agora Pelo Espírito de Deus Seja curada Agora Pelo poder Do Espírito de Deus Seja agora Vamos Câncer Bate Retirada Síndrome do Pânico Sai Vamos, vamos Nós aprendemos Agora A depressão Ela vai embora Hoje Nós aprendemos Hoje Esse tumor Ele vai diminuir Até desaparecer Vamos, vamos, vamos Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Enquanto a igreja Ora em línguas Vamos, vamos Vai passar um bálsamo Vamos no meio Da igreja Vai ler cura Agora Pastor Fred Eu nunca Ministrei isso Assim Enquanto eu ministro Aqui Melhor Eu vou ficar calado Vamos orar em línguas Agora Juntos Vai passar um bálsamo Uma hora No meio da igreja O Espírito Santo Vai começar a curar A gente aqui Agora Vamos, vamos, vamos 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 Sobe o nível Estou todo arrepiado Vamos Vamos Não se assuste Gente do seu lado Aí Começar a cair no chão Aí a hora de joelho É o Senhor Que está curando Vamos Vamos, vamos Vamos E não é só cura Do corpo É cura para a alma Tem alguém comigo Aqui Eu estou sozinho Não é só cura do corpo É cura para a alma Vamos igreja Vamos George Vamos George Vamos, vamos Vamos Ora em línguas agora Enquanto você ora em línguas Ai Uma cura de filha Vai vir agora Sobre o seu corpo Sobre a sua alma Vamos 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 A poder em teu nome Jesus Pra curar Libertar-se A poder em teu nome Jesus O poder em teu nome Em teu nome Em teu nome Meu nome é O poder em teu nome O que é isso? 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 10 quilos!? 10 anos! Eta! Quantos quilos? 62 quilos! Meu, do apláudio de Laís, gente! Pelo amor de Deus! E eu decidi mudar o meu calendário. Eu falei, gente, chega! Entra ela, sai ela. Entra ela, sai ela. Eu estava gordo. Falei, 2023 vai ser diferente! Não é mais o calendário que vai marcar minha vida. Eu que vou marcar o meu calendário. ou não é? bate fechamento, paga a coxinha pra ele depois eu quero profetizar de Deus isso na sua vida esse ano de 2023 você vai viver em um ano o que você não bebeu nos últimos três que bom que você pegou esse de primeira thank you oh my god o algo novo de Deus esse ano vai vir com tanta violência vai vir com os dois pés na porta vai quebrar uma resistência gente, ó tem quatro carros ali atrapalhando vamos lá vai levantando a mão aí, tá? a empresa de energia precisa parar ali, gente pra consertar energia, ó um gol F HH 9127 corre lá, vai, vai, vai já liga ele daqui Vectra E-N-Q 7-5-25 se manifesta, pode ir, olha lá Fiat ah, tá, tá, esse aqui é rico Fiat Pulse é Pulse mesmo? Pulse amém F-Y-Q 8-E-0-5 cadê? é tu? vai Terra corre, corre, corre rapaz, esse aqui não conheço não Suster quem? não, não, não aqui tá Suster eu também desconheço esse veículo é importado F-C-O 9-I-40 se manifeste vai cair por tô brincando pode ir lá, gente corre lá rapidinho a a empresa de de energia precisa parar o carro lá onde os seus carros estão vai você tá com a família? você tá com a família aí? tá com a família aí? abraça a família aí abraça a família aí quem é? é João é João teu irmão lá na bateria dá um tchau pra ele abraça a família aí abraça a família aí cara, cadê a esposa do senhor? a esposa do senhor pastora meu Deus, pastor que prazer vocês tão rodando muito com o óleo meu Deus meu irmão há uma unção aqui meu irmão prazer pastora irmão o filho do pastor Fred chegou eu sou o mais velho de quem? pra me ser irmão dele Deus abençoe vocês abraça a família aí Lucas, eu não tô com a família abraça o amigo Lucas, eu não tô com ninguém se abraçazinho isso fala pra ele fala pra ela o ano de 2023 vai ser o melhor ano da nossa vida não, não, não merolha, merolha melhora diga pra ele o ano de 2023 já é o melhor ano da nossa vida a igreja que reage as crianças orando aqui é normal isso aqui? meu Deus vamos, abraça aí a família o nome de Jesus vem me visitar hoje aqui eu quero conhecer mais de ti canta com ele diga o Espírito vem o Espírito vem o Espírito Santo diga o Espírito vem o Espírito vem o Espírito Santo joga a mão lá em cima com ele e com ela diga eu quero eu quero viver algo novo faz meu coração arder de novo fazendo todo medo desaparecer trazendo sobre mim um novo amanhecer eu quero viver algo novo então diga vem me ajudar de aqui vamos lá vem me visitar hoje aqui joga essa mão junto com ele lá em cima e diga eu quero eu quero conhecer mais de ti diga Espírito vem Espírito vem Espírito vem Espírito Santo diga isso Espírito vem Espírito vem Espírito Santo dobra o nível diga Espírito Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Espírito Espírito vem Espírito Santo joga a mão lá em cima com ele com ele diga eu quero viver algo novo eu quero viver algo novo e faz meu coração fazendo todo medo fazendo todo medo de zapar então vamos lá fogo lá fogo lá fogo lá fogo lá fogo vamos lá fogo lá em cima vamos lá em cima vamos lá em cima Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito incendeia Diga, diga, diga Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Fogo, meu irmão, já tem de perder 500 calorias Bora, bora, bora Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito Incendeia Diga, Santo, Santo, Santo Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia Então joga essa bola no terceiro andar Bota a força no pulmão e diga, incendeia, vamos Incendeia 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 Diga, incendeia, vamos Incendeia 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 Tempente impostor aqui Jave fogo e terremoto Terremoto Eu já vivi esses dias Eu já vivi esses dias Eu já vivi esses dias Já vivi tantos Você lembra desses dias também? Ah, eu lembro deles Como se fosse ontem Mas tua voz me acalma Aponta lá pra cima Assim diga Tu das ordem As estrelas Vai Tu das Assembleia Não tem cheiro Sabe disso E ao mar Os seus limites Joga essa mão lá no terceiro andar Meu irmão Essa mão de fogo Eu me sinto Só os pentecostais Joga a mão lá em cima E canta Não há ferro Não há doença Nem culpa Que eu fiquei de pé Diante de nós E a tempestade Se acalma Na voz daquele que Tudo Pois, pois, pois Pois sua voz Joga a mão lá no alto E canta Escudo Nele E canta E canta Recreat E canta E canta E canta Lá vem Nenhuma arma prosperará Seta alguma me alcançará Diga, escuta Sobre a morte és vencedor para a cem Já sentiu a pressão? Levante a pontinha Nenhuma arma prosperará Seta alguma me alcançará Sobre a morte és vencedor Para a cem Só você agora, diga nenhuma arma Nenhuma arma prosperará Seta alguma me alcançará Sobre a morte Sobre a morte és vencedor para a cem Então, você já sabe, diga, 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 diga Nenhuma arma A morte és vencedor para a cem Aplauda o nome de Jesus aí, gente Sacode ele Fala O Lucas vai gravar aqui Tá ao vivo? Tá ao vivo? Tá ao vivo? Tá ao vivo? Já tá ao vivo? Pô, senão eu ia contar uma parada para vocês aqui Corta lá Corta lá Vocês são doidos Vocês são doidos Gente Há uns tempos atrás Eu vou trazer eles aqui Escuta aqui Há um ano, mais ou menos Deus liberou uma palavra sobre a minha vida, Diego Ele falou Vou te conectar a pessoas da língua hispana Eu falei Amém Você nem fala português direito Aí eu entrei logo na aula de inglês Calma aí Calma aí Aí vai Sempre tem gente Mas não foi hispano Para de graça Aí Começa agora desse ano Uma música invadiu o Brasil Com força, com força, com força Acabou Para Aí Aí eu mandei para o meu gravador Eu falei Eu quero gravar essa música A galera lá hispana Falou assim Não É Eu fiquei assim também Só que aí Eu fui procurar Quem era Aí eu achei Ministério Oasis Eles são da República Dominicana Hispanos Dia 23 de agosto Eles vão vir para o Brasil Para gravar comigo Essa música Por que eles Mas Irmão Sabe o que mais Mas Fred Sabe o que O que eu mais fiquei Alegre É que eu vou estar magro até lá Fred O diabo que se segura Irmão Antes de eu operar Eu estava com 203 quilos Eu fui fazer o exame Eu estava usando 50% dos pulmões Agora com quase menos 50 quilos Irmão O diabo que se segura com 100 Irmão Nós vamos dar de pau nele Diga para esse querido aí Sacode ele Diga 2023 Irmão 2023 Você vai bater muito Diabo Vamos Vai Vem senão Vou até amanhã Vocês tem medo de barulho Vocês tem Alguém gritar Vocês tem problema não né A poder No nome de Jesus A poder No nome de Jesus Alguém pode levantar Nesse mundo e dizer Eu creio Diga 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 A poder No nome de Vamos Vamos Diga para cadeias quebrar Vamos Vamos Para cadeias quebrar Cadeias quebrar Para cadeias quebrar Para cadeias quebrar Só o João e você Levante a mão Diga Diga Ouço Cadeias quebrar Ouço Cadeias quebrar Ouço Cadeias quebrar O exército de Jesus Está aqui Vamos Vamos Eu ouço Ouço Eu ouço Ouço Cadeias quebrar Vou trocar Vou trocar Lá, 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 lá Jesus O ar O Messias Aguardado Ele vem em mim Eu quero ver quem vai sair deste show aí Yeshua O Messias Aguardado Pelo amor de Deus Não fica parado não Vamos lá Vamos lá Vamos lá Em breve Em breve Jesus No céu vai aparecer E todos os joelhos se dobrarão E toda língua Faz mais No pisca de olhos Em breve Em breve Jesus No céu vai aparecer E todos os joelhos se dobrarão Quebra tudo Não Mas aí Toma Não Não VICA 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 VIM V Пос� Vamos aqui VIM VICA É a resposta A paz de todos os cacos A paz de todos os cacos Bora! Yeshua 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 Afieixo Mais perto do monte Mais perto da voz Que estamos Que você está Que você está A glória Então vamos lá, Dina Então me tira O medo Vai Sobe o vidro Vamos, Dina Que a tempestade É você Sua Vento forte É você Então vamos subir meu monte Vamos subir Vamos subir Me fala a hora Se eu vou embora Me fala a hora Se eu vou embora Eu vou entrar na casa E vou ficar lá E vou ficar lá Eu poderia estar Em qualquer outro Mas Tua glória Me atraiu Tentei me esconder Vamos Mas Tua glória Me atraiu Levante as mãos e diga É que a sarsa Pegou o fogo Diga E não se consumiu É que a sarsa Pegou o fogo E não se consumiu Que o dia Com Tua glória Vale mais Atraído Atraído Pelado Com a presença Não me vejo Sem ato Com a presença Atraído Pelado Com a presença Não me cansarei Não me cansarei Da Tua Atraído Diga Atraído Pela Tua Não me vejo Sem ato Atraído Pela Tua Pela Tua Atraído Sol sucedido Mico Faça o sol sucedido E quando tudo Se acaba Essa eu não aguento não Estarei seguro Pois sei Me Pois sei Me Me Levante as suas rodinhas Prostro-me diante da cruz Prostro-me diante da cruz Vejo o sangue de Jesus Nunca Nunca houve a moral Sobre a morte Já venceu Sua glória O céu encheu Nada irá me ser O céu O céu rasgou O caminho Abriu Tudo Consumado O céu rasgou E o caminho abriu O céu rasgou 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 O céu rasgou